Carinha Bióvis aqui, começando mais um vídeo pro canal Gente, dessa vez, vim mostrar minha criação de pássaros completa Completa, tudo aqui, ó Começando Pelo meu casal de calopsita, que o macho já tá mudando Ele terminar essa muda Que foi pra ficar com a carinha branca E eu vou colocar um ninho Tô esperando se ele terminar a muda Aí tem minha fêmea de calopsita aqui também, como vocês sabem Um casal que eu formei pra minha mãe Um verde e uma lutina Já botei um ninhozinho Top, viverinho Esse casal que eu formei, ela já tá entrando no ninho já Papu Meu arco-íris, minha fêmea de olho preto Aqui tem minha rendada e meu Texas Eu formei três casal Esse, que é a lutina e o verde A fêmea de cope com o macho de arco-íris Já tem até ninho E minha rendada com o meu macho Texas Asinha E também tem aqui meu belga Daqui pra frente eu vou tá comprando uma mulher pra ele Uma fêmea Comprei como macho Mas não conheço Comecei a criar belga agora Aí eu vou comprar uma fêmea O homem disse que era macho Então eu vou comprar uma fêmea E botar um ninhozinho Vou soltar os dois aqui dentro Uma gala grande, espaçosa Vocês podem ver aí Tudo com ninho Menos as calopsitas e o belga Que tá sem ninho Vou mostrar também ali umas franguinhas Que eu comprei Pera aí Comprei essas duas franguinhas Duas irmãs Esse galo já tinha Foi do meu tio Aí veio pra mim Aí comprei essas duas franguinhas Pra deixar aí Combatente, viu? Tão duas irmãs Novinha Ele tá aí junto com esse galo Pescoço prata Aqui também tem aí xodózinha Escodorna Olha, o fundo quebrou Tenho que trocar o fundo Tem mais xodózinha Tô ajuntando uns ovos, gente Eu vou comprar uma chocadeira Vou ver quanto tá a chocadeira Pra eu comprar uma Aí eu tô ajuntando uns ovos delas Pra botar na xocadeira Pra tirar batilhotinho Eu vou ver, gente Se eu monto uma casa de ração Só de bicho Tipo, sem remédio Só periquitos Calopsitas Xodózinha Pintinho Tipo, uma casinha de ração Só de animais Entendeu? Aqui no meu bairro Só pra ter animais mesmo Aí daqui pra frente Eu boto umas terramicinas Algumas coisinhas assim Mas por enquanto Eu vou comprar chocadeira Tirar os pintinhos Tirar a codorna Pra vender Olha o macho Aquele lado canta É um macho É um macho e três fêmeas O cara que separou Duas codornas branca Pra mim, gente Sim Duas codorninhas Branca Quando eu fui buscar O funcionário dele Tinha vendido Porque ele não sabia Que era minha Aí não deu Pra mim trazer Minhas codornas Branca Mas Daqui uns quinze dias Daqui uns quinze dias Eu vou atrás De uma codorninha Branca Ele disse Daqui uns quinze dias Chega Calma aí, gente Então daqui uns quinze dias Eu vou buscar Minhas codorninhas Branca Eu acho Que eu vou pegar Duas Aí Vou botar Em outro viveiro Vou ver se eu Comprar uma gala Pra botar É, como vocês viram Meu ADH Não tá aqui também Vou mostrar Pra vocês Já tava esquecendo Vocês podem ver Meu ADH E nem meu viveiro De casa A gente tá aqui mais Não vendi É, emprestei Pra meu primo Tirar um filhote Que o macho dele É muito novinho E ele Me falou Vou tirar o filhote E não é de vida Eu falei Tá de boa Não tô usando mesmo Aí tá com ele Lá na casa dele Meu ADH E com a Violeta Quem lembra Da Violeta Que eu tinha Junto com o macho Violeta O macho Violeta Era casado Com essa cópia Aqui O macho Violeta Foi pra coitê E a fêmea Meu primo Pegou pra ele Eu vendia meu primo Fêmea Aí Tá assim né Eu vou comprar uma fêmea Vou ver Se eu compro uma fêmea Arco-íris Violeta Pra eu botar com esse macho aqui Um macho muito lindo Arco-íris Violeta Topado aí Quem assiste o canal do Gélios Vai lembrar desse macho Ele tem vários filhotes lá Desse macho E o macho tá aqui Comigo Que eu comprei Então eu vou ver Se eu compro uma fêmea Pra eu tirar uns arco-íris Pra ficar top 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 a criação Valeu Falou Se gostar do vídeo Deixa os likes Se inscreve no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau